No vídeo de hoje... O Homem-Aranha acaba batendo seu helicóptero e pede ajuda pro Cat Noir. Mas Cat Noir está com problema de voz e não vai poder fazer seu show de pop. Então, eles se unem e vão atrás do Pato Marcelo Rossi para desenrolar a vacina que vai curar a voz dos dois amiguinhos. Será que isso vai funcionar? Fique no vídeo até o final para conferir. E bora! Eu sou o gato mais lindo de Hollywood. Eu não posso perder a minha beleza. Ai, meu Deus, a minha voz está ficando velhinha. Eu não acredito. A minha voz é o gato cantor. Eu sou um gato cantor. O gato de potas. Eu não posso perder a minha voz assim. O que está acontecendo com a minha voz? Ai, eu estou perdendo a minha voz. Eu vou ter que arrumar alguma vacina para que eu possa começar a falar... Ai, meu Deus do céu, a minha voz está ficando ruim. Eu acho que eu estou comendo muito pelo. Eu vou ter que procurar a solução para a vacina. Eu vou procurar alguém que possa me ajudar. Fiquem eu! Eita, galera! Parece que realmente o Cat Noir está precisando de uma... Pss, 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 pss. Vacininha nele. Ihá! Spider-Man na área! E vamos pousar ali na placa de Hollywood! Uhul! Uou! Que incrível! Nossa, eu adoro... Freia, freia, freia! Ah! 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 Nossa senhora, deu muito errado o meu pouso! Não! Larissinha! O meu helicóptero explodiu! Ah! Hã? Quer continuar? Ai, homem-aranha, me desculpe falar isso! É que na verdade... Ah, é, 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 é... O que você está falando aí? Você é maluco, você é um gato miserável! Eu odeio gato! Calma, 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 calma! Para, para, para! É que a minha voz está tendo problemas, homem-aranha! Você sabe que gatos comem aranhas! Eu sou homem-aranha! E você não vai me comer! Ah! Eu não tenho a verdade! Para, cala a boca! Ai, ai! Tá, quer continuar? Olha só, o que que está acontecendo com a sua voz, Cat Noir? A minha voz está ficando fininha aí, ó! Tá no início estranha! Como que eu vou cantar assim, ó? Ai, que vontade de tocar o meu celular na... Não, a minha voz nunca vai dar certo! Eu tenho que... Ah! Homem-aranha, eu preciso de uma vacina! Ah! O meu helicóptero explodiu, Cat Noir! E daí, como que eu vou arrumar a vacina para curar a sua voz se eu não tenho meio de lumino comover? Você tem algum meio para a gente ir até a Rio Man e pegar a vacina com o Pato? Ah! Eu posso descolar o mamato da gente, Carabó! Beleza! Desenrola o mamato aí que a gente tem que ir lá falar com o Pato Marcelo Rossi! É, galera! Parece que o Pato Marcelo Rossi vai conseguir desenrolar a vacina para tentar curar o Cat Noir! Eu só não sei... Ó, mostrando para vocês aqui, eu estou com um novo estilo hoje, tá vendo? Ó! Então, mas é o seguinte... O Cat Noir está precisando de uma vacininha para melhorar a sua gargantinha, né, pessoal? Então, bora lá com o Pato Marcelo Rossi, porque ele sempre tem as maletas secretas e a gente vai vacinar esse vacilão! Então, vai deixando seu joinha, se inscreve no canal Bic Games, porque tem três aventuras super legais todos os dias para vocês curtirem! E agora, bora para o vídeo! Tamo chegando, Cat! Homem-Aranha, você acabou de colocar um problema no meio das minhas pernas! Homem-Aranha, por que eu estou com essa voz sua? Cadê você, Cat Noir? Quem mandou você pular? Agora a gente não está mais junto! Homem-Aranha, espera aí, tem uma bola azul no meu mapa! Quando a gente... Opa! Opa, apareci aqui, ó! Toma! Toma jeito, maluco! Ah, toma! Tá, agora a gente vai ter que procurar o Pato! O Pato com certeza está por aqui! Bora procurá-lo! Eu não quero o Pato coisa nenhuma! Ai, meu Deus! Ele está encrencado! Ai, meu Deus do céu! Esse novo experimento que eu estou fazendo aqui com a BMW versus essa Lamborghini vai precisar de dois corredores! E eu sou só um! Ai, Pato! Pensa! Pensa o que você pode fazer! Ai, já sei! Eu posso contratar uma garota aqui para poder me ajudar a dirigir esse carro! E eu dirijo aquele! E depois a gente faz uma festa! A dois! Se bem que uma festa a dois não é... É um encontro! Essa garota eu não posso contratar! Deixa eu pensar! Eu acho que eu posso chamar... O Gepeto! É, Gep... Gepeto, isso! Gepeto é meu amigo que faz o Pinóquio! E daí... E da prela! Se ele fazer um boneco de pau aqui ele vai quebrar meu carro! Ai, que desgraça! Eu não sei o que eu posso fazer da minha vida! Descreda! Toma, calveio! Toma, calveio! Eu vou procurar alguém que possa me ajudar! Será que ele vai encontrar... Cat Noir! Cala a boca, Cat Noir! Fica quieto! Só eu que falo com ele, hein? Ai, 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 tá bom! Pato, vai aqui para esse carro desgraçado! Pato, Pato, calma, Pato! Cheguei, Homem-Aranha! Eu tô aqui, ó! Ah! Ah! Tem duas bonecas vindo aqui! Ai, é o Homem-Aranha, hein? Não, tem duas bonecas, nada! Eu sou o Cat Noir! Cat Noir, eu falei para você calar a boca, Cat Noir! Eu não falei com você, Cat Noir! Homem-Aranha! Eu preciso de um experimento! Experimento! Olha, antes de tudo, Pato, o Cat Noir, ele tá com um problema de voz, tá ligado? Ai, 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 eu tô bem! Hã? Cat Noir, eu peguei a sua doença! Não, Cat Noir! Ah, é Cat Noir! Cat Noir! Cat Noir! Droga, eu também tô com esse problema! Olha, Pato, cala a boca, Pato! Deixa eu falar! Porra! Olha só, eu preciso da... O João, corta o porra! Você acha que eu sou sua mãe? Pode ficar gritando comigo? Olha só, seu Pato! Eu e o Cat Noir precisamos da vacina! E se só tiver uma, eu quero a vacina pra mim! Ah, quer o quê? Vacina! Não! A vacina vocês pagaram depois que vocês dirigiram os meus carros! Ah, eu dirijo esse carrão! Nossa, que carro maneiro! Carro! Vai vocês dois aí e eu vou nesse! Ah, então tá... Não, mas aí como é... Que é a corrida! Ô imbecil, como é que eu vou disputar com o Cat Noir assim? Vai disputar comigo! Ah, entendi! Se a gente vencer, a vacina é nossa! Vai lá então! Vamos, 3, 2, 1 e... Vai! Ih, rá! Filho aquém doido! Ah, não! Esse carro é muito ruim! Calma, mas eu tô com o Bucci! Oh, oh! Vamos fazer de novo! Vamos fazer de novo! Ih, Homem-Aranha! Tá bom, tá bom! É melhor de três, tu ganhou um, vai! Ai, quer que senão... Agora a gente tem que vencer o Duxo, quer que senão? Não quer que senão? É que carro é lixo, cara! Ai, meu Deus! É mesmo! Ai, eu gostei do bônico! Bem geladinho! Cadê essa... Ai, eu passo aqui! Vamos lá, Pato! Então, vamos... Vai, 3, 2, 1, vai! Eita prela! Essa merda derrapa muito, Pato! E se eu batei mesmo? Ah! Ah! Ah, você mesmo, meu! Agora voltando! Voltando! 3, 2, 1 e vai! Não! E aí, você vai vencer! Vamos pegar a vacina! Vamos pegar a vacina! Não! Ah! Ah! Vem sim! Yes! Ah, eu acabei indo para o buraco do padre! Ai, tá bom! Agora eu vou vacinar vocês! Vacina eu, por favor! Vai! Ah, peraí! Mas você que tem que vacinar ele, né? Não! Ah, é! Me dá aqui a vacina, então! E... Toma! Peguei a vacina aqui! Beleza! Peguei a vacina! E agora... Vamos te vacinar! Uou! Ah! Ai! Fígaro! 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 Nossa! Minha voz ficou linda, Homem-Aranha! Agora vacina eu! Por favor! Tá! Eu vou vacinar você! Vacinei eu, Patinho! Ah! Tem que ser com vontade! Prontinho! Eu tô melhor! Não! Yes! Nós melhoramos e podemos salvar o dia! Galera, essa aventura foi super divertida e incrível! Espero que vocês tenham curtido! Se vocês curtiram, vai deixando seu joinha, se inscreve e até a próxima! Tchau! Tchau!